suede com em como sacar o dinheiro pessoal nesse vídeo eu mostro para vocês sacando ao vivo como que funciona para você sacar o dinheiro aqui na plataforma pessoal através do pics e através do PayPal também então é muito importante você que tá assistindo agora assiste ele do começo ao fim e não pule ele coloca um dois aqui embaixo aqui em cima mas não pule esse vídeo pessoal e bom o intuito desse vídeo hoje pessoal é sacar aqui na plataforma sweatcoin aqui ó tem algumas sagas que você pode estar realizando e eu vou sacar junto com vocês mas antes só peço para vocês deixarem um like se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações como todas isso é muito importante para mim e porque esse mesmo canal e me ajuda mais pessoal me ajuda mesmo tá e é muito importante que você faça isso e além disso também estou dizendo que um sorteio que no link da descrição desse vídeo que é basicamente você ir aqui na descrição deixar o like inscrever nosso canal então você tá assistindo agora você pode estar participando como consequência ganhando picos na sua conta simplesmente se inscrever nosso canal então se inscreve aí pessoal e para quem não baixou o aplicativo sweatcoin o link na descrição é só clicar lá abrir com Chrome tá vai tá aqui abrindo aqui na sweatcoin você clica em você pode aceitar convite e baixar o aplicativo tá bem simples bem fácil você vai criar uma conta lá é muito rápido mesmo pessoal e bom essa que é a parte de saque coloquei na parte nisso aqui porque vocês precisam entender algumas coisas pessoal existe que o saldo dois saldos tá temos aqui os saldos em sweat que eu tenho que quatro mil quinhentos e vinte e nove sweat minha conta tá e esses aqui pessoal são a ganhos através de andar por passos e também por cada mil que a gente convida você ganha cinco sweatcoins e além disso também você pode ter recompensas diárias assistindo anúncios são três vezes por dia e também depois tem uma roleta você pode estar girando também e pode ter ganhando também tem que ó tem que você ganhou que um prêmio ganho somos raspadinhas tá ó vou clicar aqui ver que alguém que um sweatcoin vou resgatar cada pessoa que você convida você ganhando que uma espada atualmente tá então é bem interessante vem aqui mais um também já ganhei até 50 já nesse aqui então é bem interessante pessoal e é tudo contabilizado lá para cima pessoal e a outra parte vai ser programa de influenciadores que essa parte que a gente vai tá sacando tá ela aparece depois de 15 convites então você precisa contar 15 pessoas para tá aparecendo ela vou clicar aqui em começo de divulgar e aqui pessoal tá tendo tá rolando uma promoção nova tá onde você convida 25 pessoas e ganha 10 dólar então quer dizer que é dois reais por cada amigo convidado também interessante é um melhor aplicativo acho que pagando hoje por indica e ganha então super indico você está utilizando temos aqui opções aqui de 10 10 25 e também sem doses aqui no caso tem uma opção de 10 horas porque é uma promoção mas normalmente são 10 25 100 200 ou até mil dólares em sua conta pessoal então é bem interessante vou clicar aqui na promoção pessoal que agora é bem interessante você vem cá se convida 25 pessoas e ganha 10 dólares vou clicar aqui para mostrar para vocês como que funciona o forma de sacar tá e também através do pixel no paypal também que é bem interessante resgate sua recompensa são 25 convites são 125 sweatcoins vou clicar em aceitar e continuar vai tá aqui resgatando seus convites beleza depois disso vai tá copiando aqui ó esse código Zinho aqui e que demora um pouquinho pessoal como conseguir seu dinheiro você vai tá preenchendo um formulário só ele aqui em copiar esse formulário e vai preencher ele aqui você vai ver aqui em start a gente demora mais ou menos sete minutos e você vai colocar aquele código que você copiou lá no início pessoal que é isso aqui você vai clicar aqui em ok e aqui sua relação e meio cadastrado na plataforma sweatcoin pronto agora você colocar seu telefone celular escolhe aqui opção do brasil coloca o telefone celular agora agora é seu username aqui no no sweatcoin que é o cara de negócios normal tá deixa eu ver aqui cara de negócios pronto clique em ok aqui esse é o link de convite possa preenchendo assim ó sweat se ou pronto coloquei ali agora tá falando qual é o primeiro nome primeiro nome Eduardo beleza agora as perguntas eu tenho instagram para promover se sim por favor coloque vou clicar aqui 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 arroba cara de negócio tudo é roubo cara de negócios tá tá colocando aqui beleza que linha ok se eu use youtube sim qual que é o por exemplo a youtube podemos colocar aqui ó cara de negócios e pronto pessoal vou escolher aqui agora um print tá que eles pedem para você selecionar um print a para promover no caso onde está promovendo vou clicar aqui ok ok vou clicar aqui em escolher aqui em no paypal para estar recebendo tá mas você pode colocar aqui ó transferência por via wise porém pessoal de que através do paypal porque de lá você pode através a sacar por pics pessoa conta então é bem interessante isso tá vou clicar aqui em paypal bacana e agora o que me conta paypal e pronto pessoal tá sacado que me conta tá a tem que eu por sacar na sua conta e tudo mais aí tem basicamente um inglês aí que eu entendo muito bem mas tá sacado parabéns você resgatou suas recompensas de convite após verificação você verá os ganhos e até dias úteis não mostrou que quantidade de dias mas sacado com sucesso tem mais opções que sacar por exemplo tem mais de 10 dólares porque tô comprando aqui a quantidade boa por dia então assim é bem interessante tá você tá utilizando porque ativo tem diversas formas de você ganhar dinheiro e é basicamente foi isso pessoal o saco foi esse para vocês lembrando que para você baixar o link tá na descrição para subir aqui fica aqui no Chrome clica aceitar o convite baixo obrigativo e seja feliz comigo então o vídeo foi espero no próximo vídeo com nada até mais braço e fui